Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer uma notícia extremamente boa, feliz, principalmente para quem vai fazer prova de concurso público e que tem uma certa deficiência, então fica até o final, acho que você vai gostar, e assim é uma questão de inclusão, e inclusão nas provas de concurso também, então fica até o final. Muito bem, quem sou eu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público, sim, essa preparação se dá através de metodologia de aprendizagem, essa metodologia aí está desenvolvida em várias coisas aqui embaixo na descrição do vídeo, entre eles, esse livro aqui, ele está aqui junto com vídeos e uma série de coisas, está tudo aqui embaixo, dê uma olhada então, eu tenho livros aqui, os demais livros bem interessantes e baratos para você dar uma olhada, tudo aqui embaixo, também aqui embaixo tem uma breve biografia minha, o que eu faço da vida, também as minhas redes sociais estão aqui embaixo e uma indicação sensacional show do Gran Cursos Online, que seguramente é uma grande plataforma para concurso público, então dê uma olhada, está tudo aqui embaixo. Ufa! É importante que você dê like, comente o like, o comentário me ajuda, eu ajudo muito, ajudam a fazer com que este vídeo aqui trafegue mais na internet e seja sustentado na internet, o vídeo depende de você e para você é de graça, você pode dar o seu like, o seu comentário, já deixa o seu like agora, que isso me ajuda bastante, 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 já deixa aí o seu like. E também, é novo ou novo no canal, inscreva-se no nosso canal, destrava o sininho e diga aí que você quer receber todas as notificações aqui do Daniel Pereira Coutinho. Vamos lá? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, vamos lá então. O concurso público como obra humana que é, é falível, então tem muitas falhas. A gente tem visto aí, concurso público, que na hora H, na hora da prova em si, dá problema, é falta de luz, é problema de falta de chegada da prova naquele momento, enfim, nós os mais diversos possíveis. Mas, por ser obra humana também, é possível que o concurso, as provas, o concurso de um modo geral, seja melhor feito, seja melhor organizado. Por isso, hoje eu quero trazer uma notícia que eu achei sensacional, muito bom, que é de inclusão, inclusão. Beleza? Bom, vocês sabem, não é notícia velha, acredito que para muita gente, que o próprio Enem, o Enem já faz prova para candidatos com dificuldades, já faz prova gravada, videoprova que a gente chama, né? Então, as mídias onde estão gravadas as videoprovas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, traduzidas para Libras, para Língua Brasileira de Sinais, são sempre enviadas lá, isso já tem um tempo, um tempo danado, justamente para privilegiar aquelas pessoas que têm essa dificuldade, esse problema aí. Só que agora, 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 o que é que aconteceu para nós, concurseiros, e principalmente para aquelas pessoas que têm essa dificuldade? Olha só, os candidatos surdos a concursos públicos terão provas em Libras no Distrito Federal. Professor, como é que é isso? Olha só, eles poderão ser acompanhados por profissionais de Libras. Então, deixa eu explicar bem, vou ler a notícia aqui da Agência Brasil, que é sensacional, que é uma agência de notícias do Governo Federal. Aqui no Distrito Federal, olha só que interessante, uma mudança na legislação agora vai beneficiar deficientes auditivos que fazem concurso público lá no Distrito Federal. A partir de agora, os candidatos surdos têm direito a fazer concursos públicos na capital, acompanhados por profissional habilitado em Língua Brasileira de Sinais, Libras, e por meio de videoprova, o que é uma certa novidade. Para atender a mudança na lei, o Governo do Distrito Federal terá que gravar a prova inteira em Libras. Então, primeiro, você faz a prova normal, descrita normal, e a mesma prova também é gravada, é gravada em vídeo, totalmente em Libras. Tanto o cabeçalho das questões quanto as alternativas, ela inteirinha, inteirinha, inteirinha. A alteração foi aprovada na Câmara Legislativa em outubro último, aqui agora, e acabou de ser sancionada pelo governador, o Ibanez Rocha, o Ibanez Rocha. Dando um passo atrás, por que que isso é muito importante? Olha só, recentemente, gente, nós tivemos um concurso suspenso no Distrito Federal. Deixa eu contar para vocês aqui a história, e você vai entender por que que essa lei é importante lá no DF, e essa lei precisaria ser também uma proposta nos estados, nos municípios, e quem sabe até, quem sabe até, numa grande lei geral de concursos públicos, e aí para o território nacional inteiro. Mas veja bem, então, nós tivemos um concurso suspenso. Olha aqui, ó. A alteração nesta lei aqui agora, então, acontece após decisão da 8ª VAR da Fazenda Pública do DF, do Distrito Federal, que suspendeu, no dia 14 de novembro, o concurso público da Secretaria de Educação do DF. A medida, lá em caráter liminar, está em vigor até que as provas objetiva e subjetiva sejam reaplicadas na língua brasileira de sinais libras, aos candidatos surdos. As provas foram aplicadas em 9 de outubro passado. Ao entrar com o pedido, o Ministério Público do DF Territórios, MPDFT, cobrou o uso de tecnologia assistida, ou seja, com ferramentas de acessibilidade adequadas, como a gravação das questões em vídeo por intérprete de libras. Olha que interessante. Isso eu considero uma revolução nas provas, você conseguir fazer uma prova através de videoprova, para aquelas pessoas que trabalham muito mais com libras. Isso aqui é uma situação extremamente nova, que, digo de novo, merece acolhida nos demais estados e municípios, e quem sabe na União também, ou quem sabe até numa lei geral de concursos públicos, para que as pessoas que têm essa dificuldade aí de audição, que são surdas, sejam também trazidas para esse nosso mundo, o vasto mundo do concurso público, afinal de contas, como é que elas fariam as provas. Legal? Então, essa é uma notícia que eu considero excelente, satisfatória. Deixe seu comentário, o que você acha, o que você achou disso, você acha que tem, e me conte aí do seu estado, tem ou não tem já, o que você acha de que isso aqui virasse uma lei geral de concursos também. Deixe seu recado aqui para mim, leio todos, com alguns eu interajo, e também é de lei, deixe seu like aí. Então é isso, gente, muitíssimo obrigado por ter me acompanhado até o final. Siga-me aí, me coloque nas suas redes sociais, vou ficar muito envaidecido, obviamente, e é isso. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!